Você pode aplicar o mesmo raciocínio. Mas vamos pensar em uma das atividades que mais lesionam, mais machucam as pessoas ultimamente, tá? E essa é disparado o esporte que mais machuca as pessoas. Tô falando de prevalência, de porcentagem mesmo, tá? É a corrida. Enfim, a gente... Por que corrida? Às vezes a pessoa, no geral, a corrida é muito democrática, né? Então é uma pessoa muito menos assessorada. Geralmente é o cara desplicente que acha que é botar um tênis no pé e sair correndo. Às vezes a pessoa não fazia nada, ela quer correr todo dia. Então não sabe fazer progressões de carga. Às vezes a pessoa mal caminha, tem dor pra caminhar, quer correr. Sabe, então... Pensa que a corrida, ela envolve muitas coisas, né? Facilmente a pessoa empolga na corrida. Por quê? Porque realmente ela dá um prazer, né? Você dorme bem nos primeiros dias ali, à medida que você tem esse gasto calórico, né? Ela modifica o humor e às vezes... Eu falo aqui um fenômeno parecido, assim, ao... O beach tennis, né? Que ele tá tirando muita pessoa do sofá. E claro que a gente é muito grato a isso, né? Porque tá pegando um monte de galera que ia morrer de doença cardíaca e tá botando pra se movimentar, né? Mas os caras empolgam demais, cara. Os caras empolgam... É que nem o crossfit no início. Hoje em dia o crossfit já não tá tanto assim, mas também... O crossfit virou aquela febre, né? Ah, vamos começar a fazer. E aí a pessoa que era sedentária, vendo transformar o corpo de muita gente, vendo um monte de gente empolgada, pega do dia pra noite e quer fazer cinco vezes. Não aguenta nem com as demandas do dia a dia que é treinar cinco vezes, não. Essas pessoas deveriam ter um mínimo de orientação de falar, cara, começa leve, espera dar tempo pro corpo e duas vezes na semana. Se você não fazia nada, duas vezes na semana, não mais que isso. Porque você dá uma pancada, dá aquele estresse, chega quase perto da lesão e tem dois dias de descanso. Aí deixa o corpo hipertrofiar. Tá treinando há dois meses, dois, três meses, duas vezes na semana e tá tudo ok? Quer aumentar mais um? Aumenta. Você tá aumentando 50% da carga semanal. Mas não é o que acontece. A galera vai empolgando, aí o outro que chama, que não sei o quê, e faz circuito de amizade, que é maravilhoso, é ótimo isso. Não tô dizendo, mas aí é pela empolgação ele se deixa levar e é onde aumenta as chances. A pessoa não aguenta nem agachar com o peso do próprio corpo, tá fazendo um movimento brusco, dinâmico, que envolve várias valências, do qual ele não domina nenhuma. Então, e a corrida é atualmente ainda, ainda não sei, tá? Na época da minha pesquisa é o esporte que mais machucava. Lesões mais comuns. Síndrome do estresse tibial medial, né? Que é a periostite do tibial posterior. Às vezes o tibial anterior também, tá? Tendinite de Aquiles, faceite plantar, síndrome da banda iliotibial, né? São lesões bem comuns aí no pessoal da corrida, tá? Fatores de risco de lesões na corrida. Lesão prévia. Pessoa que já teve histórico de dor no joelho. Inevitavelmente ela vai ter uma dor se ela começar a correr? Não. Mas aumenta a chance. Tá? Então, se uma pessoa que tem um histórico de dor no joelho e vai começar um programa de corrida, uma orientação muito sensata fala, você teve histórico de joelho. Começa bem mais cauteloso. Faça. Mas faça mais cauteloso. Ah, mas o cara faz treinamento comigo. Não vai nessa linha. Não é a mesma coisa. O cara tá fortalecido. Cara, não vai nesse discurso. Você só tá aumentando a confiança. E dependendo do quanto esse cara empolga, aí aumenta ainda a chance dele voltar, tá? Então, se o cara já teve uma lesão prévia em púlbis, em joelho, até em torce de tornozelo, a progressão tem que ser mais lenta. Começa com esse esquema. Duas vezes na semana, cargas baixas. Começa, talvez não uma hora. Como eu falo, caminha meia hora e trota 20 minutos. Dependendo do VO2 da pessoa ali. Quanto a pessoa tem aptidão cardiorrespiratória, né? Então, mas é sensato a gente falar, é um cenário um pouquinho mais arriscado, mas faça uma evolução de cargas mais tênue e que, ok, a gente vai isso. E se começar a aparecer a dor, ela não vai aparecer importante logo de cara. Ela vai aparecer um pequeno desconforto. A gente já começa a correr por trás disso. Tem um perfil diferente entre homens e mulheres. Mulheres machucam mais. Não aprofundei pra entender por que isso. IMC, a ressalva que eu faço do IMC é que no geral a gente fala, não, mas porque se o cara é pesado, ele estressa mais a articulação. Não é apenas isso. E eu te digo que isso talvez não é o mais relevante. Tem uma certa relevância, sim, quando a gente fala de IMC. Mas tem a ver com perfil metabólico, tem a ver com vascularização, tem a ver com inflamação global do corpo. Pensa que uma pessoa com IMC alto, ela não é apenas sobrecarga sobre as articulações. Ela é todo um organismo, é uma questão sistêmica ali que ela é mais sensível, com menos capacidade de reação, de hipertrofia, de funções deslipidêmicas. Então, o IMC tem uma repercussão que extrapola essa questão de achar que é o estresse sobre a articulação. Participação prévia com esportes sem carga artificial, artificial, são fatores de risco. Então, por exemplo, pessoas que jogaram basquete e futebol, na hora que elas vão começar um programa de corrida, ou beat tênis, na hora que elas vão começar um programa de corrida, elas já têm uma chance menor de se machucar. Por quê? É um corpo que já está acostumado com o movimento mais brusco, que já está um pouquinho mais na frente nessa questão de ganhos de capacidade de absorção, de impacto. cinemática e cinética, que aí tem a ver com esses fatores que a gente vai falar. Intervenções não eficazes. Alongamento, por exemplo, alongamento, esses alongamentos clássicos aí. É inespecífico. Um treino de mobilidade desses que eu falei, primeiro porque a corrida não tem grandes desafios de mobilidade. Mas esses treinos de mobilidade que eu falei, são em coisas que demandam muita ADM. A corrida não tem nenhuma demanda grande de ADM. Então, por isso que você fizer uma coisa tão inespecífica ali, vai ser pouco produtivo. Exercícios de condicionamento, força, flexibilidade. Então, por exemplo, pegaram grupos de pessoas que apenas começaram a correr, comparado a pessoas que já praticavam musculação, treinamento, antes parece que a incidência é mais ou menos parecida. Eu entendo que eu devo estar mexendo com a crença de muita gente nesse momento. Por quê? Porque lembra que eu falei de todas as variáveis que são pertinentes do movimento? Então, às vezes a pessoa é muito forte, mas ela tem um atraso aqui para entrar e absorver o impacto. E ela tem aquela queda pélvica. Ela não sabe lidar com o peso, adaptação abrupta, que é uma capacidade muito mais neural, não tem um controle motor adequado. Então, essa pessoa sendo forte ou não, se ela tivesse atraso, ela tem chances também de se machucar. Se essa pessoa sendo forte ou não, se ela tem um histórico de joelho, ela tem uma chance maior de se machucar. Então, parece que essa pessoa ser forte ou fraco, tanto é que na aula anterior, a gente mostrou um artigo lá de várias pessoas, mulheres que estavam começando um programa de corrida, e aí eles separaram essas mulheres em dois grupos, as mais fortes e as mais fracas. a incidência foi igual nos dois grupos. Mas essa daqui é uma revisão Cochrane. Essa revisão Cochrane, ela tem um rigor científico, um rigor metodológico, que dá para a gente confiar um bom tanto nisso. Então, não estou dizendo que não tenha nada a ver, mas parece que não é nada muito relevante, quanto a gente achava que era. Calçados e meios especiais. Por exemplo, hoje eu escutei no almoço, não, mas que se não tiver o calçado, que no almoço, tá? Tem uma revisão Cochrane, e aí eu prefiro confiar mais na revisão Cochrane do que numa mesa de bar. Ah, não, mas que se não tiver o calçado adequado, que se não tiver... Aí vai machucar quando... Desculpa, pessoal, hoje não... Para mim não pega isso, tá? Parece não ser eficaz para prevenir calçados. Tanto é que você pega, se fosse assim, os etíopes, ninguém ia estar na final. Porque quem deles começa a correr com calçado bom? Não, os caras começam a correr descalço. E outro, o nosso pé, do ponto de vista evolutivo, ele tem histórico para isso. Você desenvolve ele bem, e ele vai ser capaz de absorver esse impacto. Redução da distância semanal, substituindo por caminhada. Ah, apareceu dor? Não, então reduz apenas a caminhada. E é por isso que eu falo, é importante ter a exposição gradual? É. Mas vai ter casos que vai melhorar e ter casos que não. E na hora que você joga dentro de tudo em uma meta-análise, aí parece que não confirma. Então, e é nesse sentido que eu falo, cara, tem que... Lembra aquilo que a gente falou lá? Ah, mas melhora se o cara... Melhora o dor nozeiro só se o cara agachar? Melhora. Mas isso vai ser suficiente para o cara não ter lesão? Não. Tá, então... Tem que tomar cuidado com essa questão de deixar a própria demanda... É bom, é interessante. A gente tem que apostar nisso. Mas não dá para você extrapolar de que isso inevitavelmente vai dar certo. E eu gosto de pensar que paralelamente a isso eu vou fazendo outras coisas para garantir esse desfecho favorável. Então, alguns fenômenos aí que tem a ver com a corrida, tá? O overstride. O overstride que tem a ver com essa posição entrando mais na anterior aqui, ó. Quando esse pé entra mais anterior, o pé se choca com o chão e se minha massa de gravidade, minha massa corporal está atrás desse toque, tá vendo? Se eu traçar uma linha aqui, ó. O meu corpo está para trás dessa linha. Tá? Então, tecnicamente, aqui eu estou mais freando do que impulsionando. Tá? Outra coisa que está acontecendo aqui, eu estou entrando com o retropé. Tá? O retropé, ele absorve menos impacto do que se eu entrar com o médio pé. Outra coisa que está acontecendo aqui, meu joelho entra mais hiperestendido. Se ele entra mais em extensão, aqui é menos mola. Tá? Aqui, ele é uma mola. Por quê? Ele flexiona um pouquinho na hora de observar o impacto. Tá? Então, o overstride, ele mostra que é uma passada muito longa, faz aumentar mais, faz esse pé chegar mais na frente, diminuindo muitas vezes a chance dele aterrissar, fazer uma boa absorção, uma boa absorção por conta da contribuição do arco do pé e do joelho. e aí esse tranco vem tudo em quadril, joelho, né? Aí dá esse estímulo transeinte aqui, né? Que é esse pico de força no contato com o chão, né? A pessoa que entra mais assim, ela não tem esse pico de força aqui. Mas só eu ressalvar, tá? É um pico de força, sim, mas ele não é maior do que a fase de apoio médio, tá? Então, não precisa ficar com muito medo disso. Até porque você vai ver um monte de corredor profissional, inclusive queniano, enfim, os caras que ganham maratona, muitos deles correm com esse estímulo, com esse tipo de corrida. Então, uma coisa já que você tem que entender, que não quer dizer que essa pessoa vai ter um problema de performance. Mas sim, essa pessoa, se ela tiver, ela tem uma chance um pouco maior de ter alterações articulares no joelho, de alterações tendinhas no quadril e lombar, tá? Essa pessoa, ela tem uma chance de ter lesões também. Mas as estruturas que envolvem são diferentes. Vai, no geral, pegar mais calcânio, né? Panturrilha, vai pegar mais fácil a plantar, mais componente extensor, diferente dessa. Tá? Então, tem a ver com a largura de passada muito grande. Tem gente que na hora que começa a correr fala, não, eu preciso correr mais rápido. Aí o cara quer dar um passão grande. Não, ele tem que girar mais esse passo, ele tem que aumentar a cadência, tá? E aí o drop pélvico, imagina nessa situação aqui, se ele entra dessa forma. Se o joelho e o pé contribuem menos, quem que tem que contribuir mais? O quadril. Aí esse quadril, que às vezes era pra vir só de 11 a 13 graus aqui, dessa forma ele faz isso. Mas se o cara corre há muito tempo, ele já se adaptou a isso também. Tá? Mas o drop pélvico tem a ver com essa queda do quadril, né? À medida que faz a fase de apoio médio. Então o drop pélvico, ele apresenta uma rotação interna maior da articulação do joelho, aumento dos ângulos de adução do quadril e podem desempenhar um papel importante na etiologia da síndrome da banda elitibial. Então a pessoa, na hora que ela faz o drop pélvico, ela faz isso daqui, que é aquela cena, que é essa cena aqui que a gente viu do valgo dinâmico, né? Então ela faz uma rotação interna, uma adução aqui do fêmur, tá vendo? Aquele tá mais aduzido, uma rotação interna. E aí essa queda cai contra, a pélvica cai contra a lateral aqui. Então drop pélvico é isso daí. Outra coisa que é importante a gente olhar na corrida também, que é a questão do deslocamento vertical. Já viu que tem gente que corre saltando? É menos eficiente. Opa! Vamos lá, vamos ficar no... É menos eficiente, tá? Às vezes a pessoa que fica mais aqui, ela desloca menos verticalmente, é menos gasto energético. É menos gasto energético e menos necessidade de absorver impacto. Tá? Então quando esse deslocamento vertical é muito alto, esse movimento deixa de ser tão eficiente e acaba que solicita mais de componentes de absorção de impacto. Então tá vendo? Aqui no ápice da fase aérea ele tem uma altura. no ápice da fase de apoio médio ele é mais baixo. Não sei se nessa imagem dá pra ver. Acho que é melhor abrir... Ah não, peraí. Então vamos aqui não. Aqui ó. No ápice da fase aérea ele tem uma determinada altura. No ápice, na fase de apoio médio está mais baixo que esse quadril. Tá? Então existe uma diferença aqui no apoio médio pra fase aérea. Apoio médio pra fase aérea. Isso é o que a gente chama de deslocamento vertical. Tem alguns relógios agora que já medem deslocamento vertical. Quanto maior, maior a exigência e absorção de impacto. Se for muito pequena é pouco eficiente. Por quê? Muito pequena porque a cadência está tão aumentada que a pessoa está girando demais a perna. Então ela não gasta absorvendo, mas ela gasta girando a perna.